Quando escramusta no meu peito Essa tarde já se apaga pelos cerros Minha alma acende suas paixões e seus segredos Depois da noite traz a lua leve e calma Estes banhados erguem vozes e cochichos Eu abra as asas onduladas do meu bala Porque me bate a sede louca dos gambichos Tirando as lindas que me arrastam pro surungo Num fim de mundo onde geme uma cordiona Onde se empala minha alma de campeiro Pelos museiros das miradas querendo-nas Bringas mestizas e morenas cor de aurora Negras e claras se confundem na fumaça Meu coração é um barco errante nestas horas Passando a noite sem saber que a noite passa Mas quando o sol traz em as barras do horizonte Só restam rumos e recuertos pra seguir Porém mais vale pra um galtero Do que não ter saudade alguma pra sentir Tirando as lindas que me arrastam pro surungo Num fim de mundo onde geme uma cordiona Onde se empala minha alma de campeiro Pelos museiros das miradas querendo-nas Tirando as lindas que me arrastam pro surungo Num fim de mundo onde geme uma cordiona Onde se empala minha alma de campeiro Pelos museiros das miradas querendo-nas 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 Temos luzeiros das miradas querendo nas Temos luzeiros das miradas querendo nas